Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Temos hoje mais uma dica bem curiosa pra você, tá bom? Pra você que é dona de casa e adora praticidade. Bom, gente, eu tenho aqui uma escova velha. Não joga mais fora as tuas escovas velhas. Elas podem ser muito úteis, tá bom? Dá uma esquentada nessa região aí do pescocinho da... eu costumo chamar o pescocinho, que é essa parte mais fina aqui do meio da escova. E aí você vai virar ela assim, olha só. Depois que ela esquenta, vira com facilidade. Quando esfria, ela vai ficar na posição que você deixar. Depois que deixa assim, o que a gente vai fazer com ela? Vamos lá pra pia de lavar louça. Sim, gente, tem sujeira escondida aí e você não sabe. Agora já tá durinho, porque já esfriou. Vou pegar aqui um pouquinho de detergente pra mostrar pra vocês a sujeira que fica escondida nessa parte aqui inferior da tua pia, olha só. E com a ajuda da escova de dente, você vai conseguir remover toda a sujeira que fica colada de gordura, entre outras, e muitas bactérias também. E você vai conseguir remover aí com a escova de dente com facilidade, tá? Tem que ser uma escovinha pequena pra poder alcançar lugares que geralmente a gente não alcançaria. Dá uma olhada na sujeira que tá essa escova, gente. Remove, sim, completamente toda a sujeira da lateral da tua pia. Faz o teste aí na tua casa pra ver se tem muita sujeira. Olha como que tava aqui. Gente, achei essa dica fantástica, porque às vezes você lava a pia e esse cantinho fica assim, ó, sujo. Às vezes a gente não dá muita atenção, mas aqui embaixo pode ficar assim sujeira de gordura, entre outros. Agora que eu já limpei aquela parte, vou limpar aqui no meio com uma receitinha que eu sempre uso, que eu jogo um pouco de detergente, em seguida jogo um pouco de vinagre de álcool e um pouco de bicarbonato de sódio. Além de desinfetar toda a área, gente, vai dar um brilho também maravilhoso. Aí depois é só você pegar a sua buchinha de lavar louça e vir passando. Olha só, gente. Vai passando e pronto. Só pra dar mesmo aquela finalizada e jogar um pouco de água por cima. Além de desinfetada, vai ficar brilhosa e limpinha do jeito que a gente que é dona de casa adora. Olha esse resultado, gente. Que fantástico. Tá vendo o brilho? E esse brilho a gente se deve ao vinagre de álcool e também ao bicarbonato de soja. Então vale muito a pena você usar essa dica aí na tua casa, tá bom? Bom, gente. Tem outra coisa também que eu já tava esquecendo de falar pra vocês. Sabe esse negocinho que a gente tampa a pia do ralo? Isso aqui? Pois é, gente. A escova de dente também ajuda a remover toda a sujeira que fica. Olha só, quer ver como que é fácil de limpar usando a escova de dente? Isso porque ela vai conseguir alcançar algumas partes que geralmente uma buchinha de lava-louça não alcança, gente. Olha isso. Basta que você vai esfregando aí as laterais, o meio, vai conseguir alcançar essas partezinhas do meio que geralmente uma lavagem normal não alcançaria. Gente, o resultado fica excelente. Aí sim fica uma limpeza completa do jeito que a gente gosta, né? E é isso, gente. Dica boa, dica compartilhada. Confesso que eu gostei muito de saber dessa dica. Já separa essa escova aí só pra este fim aí na tua cozinha que você vai gostar muito. Tenho certeza. Agora que eu tô lavando aqui, deixa eu mostrar pra vocês, gente, como que fica limpinho. Fica fantástico o resultado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Limpinho de novo, graças à nossa escova de dente. E é isso, gente. Dica boa compartilhada. Então, se eu já compartilhei com vocês, faz a parte de vocês. E compartilha aí com aquela dona de casa que você conhece aí. Adora essas diquinhas que facilitam o dia a dia, né? Vou ficando por aqui, meus amores. Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários, tá? Se é novo no canal, inscreva-se e ativa as notificações. Porque aqui tem vídeos todos os dias pra vocês. Beijo grande, até o próximo e tchau. Tchau.